Olá, meu nome é Felipe Pinchas Gritz e eu vim aqui te fazer um convite. Nessa quinta-feira, dia 28 de janeiro, nós vamos fazer um encontro de introdução a Kabbalah. Kabbalah é uma tradição ancestral que nos ensina os elementos que compõem isso aqui que a gente chama de realidade. Com esse conhecimento a gente consegue ter uma maior fluidez no acesso ao nosso propósito e na expressão da nossa missão. Se você estiver interessado em conhecer um pouquinho mais, se inscreve através do link que está aqui na descrição do vídeo. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, na semana que vem, começo de fevereiro, a gente começa uma nova turma onde a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais esses conceitos que a gente vai ver na introdução. E para a gente poder ficar em contato e, óbvio, para você ter acesso a mais conteúdo que pode ser do seu interesse, se inscreve no nosso canal, o canal do Pinchas, tá bom? Então, espero te ver na quinta-feira, dia 28, às 8 horas da noite. Se inscreve aí no link. Tudo de bom. Shalom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.